Deixa o homem, 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 deixa o homem em paz Deixa o homem em paz Oi deixa o homem em paz, eu sei que tá procurado, mas vocês sabem legal Bandido são deputado, de um lado império e serrano, do outro lado mercadão É o parque de Madureira, na vista de Salomão Porque a atividade é dobrada, nunca tá contendo, dobraram a esquina, já tomou demais Ali que por aqui eu vou mantendo, só no remetente, até chegar a tropa, o rei, responsável e o gerente Chegou rapaziada, pesadão de coletada, pode ralar peito na serra, não arrumou nada É que chegou, foi pesadão de coletada, pode ralar peito Alô cueca, alô Zeca, alô meus amigos demais, alô coelhão, alô comunidade, deixa o homem em paz Eu sei que tá procurado, mas vocês sabem legal Bandido são deputado, de um lado império e serrano, do outro lado mercadão É o parque de Madureira, na vista de Salomão Porque a atividade é dobrada, nunca tá tranquilo Dobraram a esquina, já estalou, mas ali que por aqui eu vou mantendo, só no remetente Até chegar a tropa, o rei, responsável e o gerente Chegou rapaziada, pesadão de coletada, pode ralar peito Pode ralar peito na serra, não arrumou nada É que chegou, foi pesadão de coletada, pode ralar peito Pois deixa o homem em paz, eu sei que tá procurado, mas vocês sabem legal Bandido são deputado, de um lado império e serrano, do outro lado mercadão É o parque de Madureira, na vista de Salomão Porque a atividade é dobrada, nunca tá tranquilo Dobraram a esquina, já estalou, mas ali que por aqui eu vou mantendo, só no remetente Até chegar a tropa, o responsável e o gerente Chegou rapaziada, pesadão de coletada, pode ralar peito na serra Não arrumou nada, é que chegou, foi pesadão de coletada Pode ralar peito, chegou geral, chegou radinho, chegou atividade, chegou cobertura Chegou a gerência, chegou geral, pode ralar peito na serra Não arrumou nada